E eu vi uma pergunta interessante, que eu confesso que eu nunca tinha visto essa demanda, não entendo porquê. Ele pergunta o seguinte, ele fala que ele terminou o ensino médio ano passado, e ele pergunta assim, professor Tiago, eu consigo fazer o fundamental esse ano? Ele fez o ensino do ano passado, terminou o ensino médio. Aí eu li duas vezes, falei, será que eu tô lendo errado? Aí ele perguntou ali, professor Tiago, eu posso fazer o fundamental esse ano? Porque ele não tinha o do fundamental. Falei, mas calma, eu fui ler de novo, era exatamente isso. Ele terminou o médio 2018 e quer fazer o 2019 fundamental, tá? E a resposta é muito direta aqui pra você, a resposta é pode, não tem problema nenhum, tá? Vai dar um nó na cabeça de quem olhar pro seu currículo. Vai falar assim, nossa, você terminou o ensino médio em 2018. Nossa, rapaz, você terminou o fundamental em 2019? Que negócio é esse, né? Mas não tem problema nenhum, é possível sim, tá? Ter esse desarranjo aí nessas datas. A única pergunta que eu quero fazer pra você é, pra que que você vai usar o certificado do ensino fundamental? Se você já tem o do médio, pra que que você vai usar? Fala pra mim. Ah, professor, mas vai que um dia alguém pede pra mim. Vai que eu vou em algum trabalho, eu vou prestar algum concurso. Gente, você tem o certificado do ensino médio, legislação brasileira, LDB, entendeu? Não importa a série que você parou, você tem 18 anos ou mais, você já pode tirar direto o ensino médio. Ninguém jamais, tá? Pode exigir o certificado do fundamental no sentido de travar você, sendo que você tem o do médio. Jamais, 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 isso é um crime, tá? Isso é direito adquirido. Ah, professor, eu quero porque eu quero o fundamental também. Maravilha, bora lá, você vai tirar com os pés nas costas. Apesar de estar 8 anos, só me dedicando a isso, ter acompanhado mais de 40 mil alunos é impressionante. Todos os dias você ainda tem algumas curiosidades como essa aí, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho